A Minha Casa A Minha Casa estava um pouco abandonada Queria empregada e coloquei no jornal E no anúncio exigia algumas regras Limpeza todo dia, ordenada e especial Dias depois apareceu uma morena De estatura pequena, parecia um avião Foi contratada, começou a trabalhar Limpou a casa toda com tamanha perfeição Mas melhor ainda estava para vir Pois ela entra ao trabalho e eu ainda estou a dormir Ao acordar é a loucura total Ao vê-la de saia curta e com seu pio dental Assim não dá, assim não pode ser Acho que vou morrer, acho que vou morrer Esta empregada até limpa o coração Faz limpeza geral em casa e no patrão Assim não dá, assim não pode ser Acho que vou morrer, acho que vou morrer Esta empregada até limpa o coração Faz limpeza geral em casa e no patrão Esta empregada tem muita dedicação Até mesmo na cozinha ela é muito competente Faz os petiscos com um sabor divinal Quando há festa em casa todos querem dar ao dente Mas o melhor ainda estava para vir Pois ela entra ao trabalho e eu ainda estou a dormir Ao acordar é a loucura total Ao vê-la de saia curta e com seu pio dental Já fiz as contas, vou-lhe dar mais ordenado Ela é boa empregada, mas no fundo é um perigo Estive a pensar nada fácil e para casa Vou-lhe fazer a proposta se ela quer dormir comigo Assim não dá, assim não pode ser Acho que vou morrer, acho que vou morrer Esta empregada até limpa o coração Faz limpeza geral em casa e no patrão Assim não dá, assim não pode ser Acho que vou morrer, acho que vou morrer Esta empregada até limpa o coração Faz limpeza geral em casa e no patrão Assim não dá, assim não pode ser Acho que vou morrer, acho que vou morrer Esta empregada tem limpo o coração Faz limpeza geral em casa e no patrão Assim não dá, assim não pode ser Acho que vou morrer, acho que vou morrer Esta empregada tem limpo o coração Faz limpeza geral em casa e no patrão